Nesse vídeo, levamos você a uma viagem pelos capítulos mais sombrios da história. Hoje, vamos falar sobre alguns dos métodos de execução mais brutais já desenvolvidos pela humanidade. Eles não apenas mostram como as antigas culturas puniam criminosos e pecadores, mas também revelam os abismos assustadores que a imaginação humana pôde alcançar. Através da cuidadosa análise de fontes históricas e da expertise de historiadores e pesquisadores culturais, há muitas coisas chocantes a contar sobre nosso passado. Então fica com a gente, aqui no Vale a Pena Conhecer. Começamos nosso vídeo com um método realmente brutal da Inglaterra, que foi praticado lá desde a Idade Média até o início do século XVIII, e se destacava como especialmente cruel mesmo entre os métodos ruins da época. Estamos falando de hanged, drawn and quartered, em português enforcado, desenhado e esquartejado. Quem falsificava moedas ou cometia alta traição naquela época podia esperar ser punido dessa maneira. Em vez de um fim rápido, no entanto, esse método visava fazer com que os condenados morressem muito lentamente, em três atos. Primeiro, o condenado era enforcado, mas de uma maneira tão lenta que a pessoa ainda sobrevivia. Enquanto o condenado estava pendurado e lutando por ar, sua barriga era então aberta, e você pode imaginar o que acontecia no subsequente esquartejamento. Mas mesmo essa etapa era realizada com tanto cuidado que a pessoa ainda continuava viva. Em seguida, vinha o final. O condenado era amarrado com os braços e pernas a quatro cavalos, ou seja, um cabo estava preso a cada membro e cada cabo estava ligado a um cavalo. Depois, os animais eram assustados para que corressem rapidamente em quatro direções diferentes. Continuamos com um método de execução muito desconhecido por aqui, chamado Lingxi, também conhecido como morte por mil cortes. Esse método foi usado a partir do ano 900 e, na verdade, continuou sendo aplicado até o início do século XX. Como o nome sugere, ao condenado eram dados passos para adicionar mais e mais cortes com objetos afiados, sendo que o executor tomava cuidado para não causar danos graves muito cedo. Aqui também, o fim desejado para o condenado não vinha rapidamente. Pelo contrário, poderiam passar vários dias até que fosse aliviado de sua dor. Ao longo de quase mil anos, esse método foi refinado cada vez mais, e os governantes passavam o conhecimento de geração em geração. Felizmente, métodos como esse na Ásia agora pertencem ao passado. O próximo método de execução antigo você provavelmente conhece pelo nome, mas talvez não saiba como exatamente era realizado. Estamos falando do empalamento, que foi realizado em várias culturas desde a antiguidade, e foi muito difundida na Europa medieval. Na verdade, existem muitas variantes desse método terrível, sendo que uma é pior do que a outra. Entre muitas aspas, na variante mais humana, as pessoas eram simplesmente mortas com a ajuda de uma lança afiada, e morriam praticamente instantaneamente. Na variante da empalação do leste europeu, conhecida principalmente pelo príncipe romeno Vlad III, no século XV, os condenados eram empalados em uma estaca afiada, e devido ao próprio peso do corpo, deslizavam cada vez mais para baixo até finalmente falecerem. Mas mesmo que pareça incrível, isso ainda não é a variante mais cruel do empalamento. Se a execução deveria durar mais tempo, não se usava uma estaca afiada, mas sim uma estaca cega. Outra variante desse método existia na Ásia. Nesse caso, o condenado era amarrado sobre um broto de bambu, que crescia debaixo dele. Nesse ponto, realmente não podemos entrar em detalhes, mas digamos assim, o bambu cresce vários centímetros por dia e não precisa de luz solar. Se você já não gosta de ratos, o próximo método será terrível. O chamado suplício dos ratos, praticado na Idade Média, é tão repugnante que até naquela época os responsáveis relutavam muito em realizá-lo. Mas vamos por partes. Para esse método, era necessário uma maca com algemas, uma gaiola, alguns ratos e fogo ou carvão em brasa. Primeiro, o condenado era deitado de costas e amarrado na maca. Em seguida, a gaiola com os ratos era amarrada firmemente sobre o estômago dele. A peculiaridade aqui era que a gaiola não tinha fundo. Os ratos, portanto, corriam diretamente sobre a pele do condenado. Em seguida, carvão em brasa era colocado sobre a gaiola. Ou ela era aquecida de cima com fogo. Mas como esse método leva à morte? Para entender isso, é preciso saber de duas coisas. A primeira é que os ratos têm pânico de fogo e sempre tentam fugir do calor. E a segunda é que os ratos têm dentes muito afiados e conseguem até ruer concreto. Quem faz a soma pode agora imaginar por que esse método era tão cruel. Se você precisar de mais evidências de quão cruel o ser humano foi em algumas partes da história com os seus semelhantes, vamos agora a um dos métodos de execução mais conhecidos de todos os tempos. O esfolamento. Aqui, na verdade, a pele era realmente retirada de pessoas vivas. Com frequência, elas desmaiavam repetidamente e acordavam novamente devido à dor. Com essa técnica, a morte poderia levar várias horas ou até mesmo dias. Apesar ou justamente por causa da extrema crueldade, o esfolamento foi utilizado desde a antiguidade até a era moderna nas diversas culturas ao redor do mundo. Como vimos ao longo desse vídeo, no período medieval, também eram frequentemente utilizados animais para proporcionar um fim terrível a criminosos e condenados. Outro animal que servia a esse propósito há centenas de anos era a formiga de fogo. A picada de uma formiga de fogo é desagradável, mas centenas de picadas podem levar à morte. Se uma pessoa fosse condenada à morte por formigas de fogo, ela era amarrada e exposta a centenas dessas formigas perigosas, que então se espalhavam sobre e dentro dela. Embora esse método seja, obviamente, muito cruel e doloroso, pelo menos levava à morte do condenado relativamente rápido. Por fim, chegamos a um método de execução que todos vocês que assistiram a série de TV vikings devem conhecer. A chamada águia de sangue. Na verdade, cientistas e médicos ficaram por muito tempo em desacordo se esse método era anatomicamente possível ou se era apenas um mito. Agora, no entanto, temos certeza de que esse método era realmente usado pelos vikings. Mas o que acontece exatamente com a águia de sangue? Na verdade, a ideia era criar uma águia com o corpo do condenado, e suas costelas seriam usadas como asas. Como isso acontece exatamente, não podemos descrever com mais detalhes aqui, mas podemos garantir que é uma atrocidade quase inimaginável. Se você gostou desse vídeo sobre os métodos de execução mais cruéis da história, certamente deveria assistir ao nosso vídeo sobre as punições mais incríveis da história da humanidade. Ah, e não esquece do like e de se inscrever pra não perder mais nenhum vídeo. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer. Tchau.